Gente, hoje eu vou mostrar um monte de conjuntinhos lindos, bem fresquinhos pra vocês, que vocês podem fazer várias combinações. Vou começar com essa blusa, olha que estampa linda, com essas folhas, que vocês podem combinar com essa calça, que tem que ver o toque do tecido. Isso aqui ninguém sente calor, gente, mas isso aqui é ótimo pro verão. Olha que conjunto bonito pra quem quer fazer um conjunto. E nós temos várias outras blusas que vocês podem combinar com essa mesma calça. Agora, essa estampa aqui, que eu achei um luxo, olha, é discreta, com esses tons de azul e verde, que vocês podem combinar com essa calça, tá? Que é a mesma, o mesmo modelo da outra, e vocês podem combinar com esta aqui. E, não bastando, vocês têm também, pra ficar bem monocromática, como tá super moderno, a blusa, que faz conjunto calça, e o conjunto verde também. Vocês podem fazer três conjuntos, um só. Olha só que máximo. E essa manguinha é bem no comprimento que todo mundo gosta. Ela fica bem aqui, antes do cotovelo, então tapa qualquer gordurinha, fica bem elegante, gente. É uma roupa que alonda, fica bem bonito. E no mesmo modelo, a gente tem em preto. Agora, esse aqui é no mesmo tecido, que é o tecido aloha, que tá todo mundo usando. É um tecido que é bem próprio pro verão, não amassa, pra quem acha que amassa, não amassa, vocês podem levar pra qualquer viagem e sair bem bonita. Esse aqui é do mesmo tecido, só que é um outro modelo. Olha que linda essa calça, e olha que charme essa blusinha aqui, que tem esse elástico, pra deixar mais abusadinho. Fica muito elegante no corpo. Outro conjunto que eu amei, olha só o que são as cores desse conjunto. Esse aqui é mais croppedzinho, ele não aparece na barriga, porque ele fica aqui, abaixo da cintura, e a calça tem um pós um pouquinho mais alto. E fica lindo o corpo, gente. E pra quem quer a gente usar com chemise aberto, a gente tem um chemise nesses mesmos tons que vocês podem amortar até a cintura e usar com a pantalona, que fica muito elegante e tá super moderno. E é uma roupa que vocês podem ir até num casamento, ficar bem arrumado. Olha só isso aqui, que graça. É uma malha. Isso aqui é mais tipo abriguinho, mas vocês têm que ver no corpo. É uma malha que ele tem um caneladinho, tá? Olha que graça de conjunto. No corpo fica lindo. E ótimo pra usar com tênisinho, enfim, a produção aqui é ótima pro final de semana. Outra roupa linda, que é um conjunto bonito. Olha só que chave essa estampa. Mistura animal print com estampa mesmo. E a blusinha é atrás em tecido, a manguinha em tulle, pra dar mais leveza, na mesma estampa da calça. Olha só que graça. Isso aqui vocês podem pôr com qualquer blazer, também fica lindo. Esse conjunto aqui, vocês têm que ver no corpo. Ele é de malha geladinha. Olha só que graça. Fica lindo. Esse é conjunto mesmo, tá, gente? O detalhe da manga é uma graça. Ele é basadinho aqui, ó. Fica super elegante. E aqui também. Tudo vai depender da produção de vocês. Vocês podem usar super arrumado, como super despojado, com um tênis e uma sapatilha, tá? Esse aqui é maravilhoso. São texturas diferentes, mas com a mesma estampa. Olha o que é essa pantalona, com esse cos aqui. Isso aqui fica super bonito no corpo e não aperta. Porque daí a gente não fica com aquela sensação que eu tô o de roupa apertando, sabe? Vocês se movimentam super bem. E a blusinha é de uma malhinha canelada. Olha só que charme. E a gente tem um kimoninho lindo nesse tom de verde, que fica o máximo pra quem quer colocar alguma coisa mais... Mais uma manguinha. E agora eu vou mostrar dois macacões pra vocês de malha geladinha. Olha o que é essa estampa. Acho que vocês já viram em vestido, que a gente já mostrou. Agora acabou de chegar o macacão. Olha o charme que é. Lindo e gostoso. Um bolsinho bem molinho, bem fresquinho, do mesmo tecido, nessa outra estampa, do mesmo modelo. Só que, gente, não tem quem não fique bem, não tem quem não fique confortável. E não esqueça de vir a nos visitar, que a loja tá recheada de coisas lindas. E aí E aí